O canal AF Vídeos BR vem trazendo mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui com mais uma maquininha de cartões para você que gosta dos nossos vídeos sobre maquininhas de cartões, hoje estamos aqui com a mimizinha do PagSeguro, vamos abrir aqui, já retirei a embalagem, a mimizinha tem 5 anos de garantia e ela tem aplicativos para IOS e Android, vou abrir a caixa da mimizinha, outro detalhe é que ela vem com um cartão pré-pago, certo, de graça, se você não quiser o pedido do cartão pré-pago junto com a máquina, se você pagar R$ 14,90 se não estiver enganado, este é o cartão do PagSeguro pré-pago, com os valores que você recebe em sua conta do PagSeguro, você pode estar utilizando, com os valores que você recebe utilizando sua maquininha do PagSeguro, você pode estar utilizando no cartão ou você pode também transferir para uma conta em qualquer banco, vamos abrir aqui, este vídeo será o unboxing e estarei fazendo outro vídeo mostrando o funcionamento da maquininha passo a passo e fazendo a primeira venda que você também vai encontrar aqui no canal. Vem um cabo USB que é para o carregamento da sua maquininha, a mimizinha e claro vem ela, a mimizinha e um manual de uso também da mimizinha. E também ela vem com este adesivo para você colar, se estiver no seu negócio, mas também para seus clientes que você aceite o PagSeguro no UOL e as bandeiras que você aceite, ela aceite a Visa, Master, Elo e outras. E aqui está, tem mais outro manual aqui explicando como você faz a conexão com o celular, isso eu também vou mostrar em outro vídeo passo a passo, desde baixando o aplicativo até o momento da primeira utilização, fazendo pagamento e tudo mais. Aqui está a entrada do cartão, você vai colocar o cartão com chip, ela só lê cartões com chip, aqui tem o teclado que o seu cliente vai digitar a senha, o valor você informa no celular. Aqui o cliente só digita a senha. A bateria é recarregável, como eu disse, ela vem com esse cabinho que você pode carregar em qualquer carregador de celular de 5V, certo? Ou você também pode conectar na porta USB do seu computador, notebook, televisão, qualquer coisa que tenha porta USB. Ou carregadores de celular, desde que seja de 5V, se for carregadores rápidos de 9V ou qualquer outra voltagem não conecta, tem que ser uma porta de 5V, você pode conectar. Bom, e esta é a minizinha do PagSeguro, estou ligando ela pela primeira vez, ela aparece a mensagem configurando o Bluetooth, inclusive é parecido com a máquina do, quer dizer, é a mesma máquina, é a Pax 150, que é a mesma utilizada também pelo Mercado Pago, só que no Mercado Pago eles chamam de Point Mini, certo? E estarei fazendo outro vídeo, mostrando, configurando ela no celular e também fazendo uma venda. Então, confira aqui no canal que esse vídeo será postado, certo? E um detalhe, a minizinha, ela normalmente custia R$ 118,80. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link promocional, desconto, que você pode adquirir essa maquininha aqui por apenas R$ 68,00. Isso mesmo, de R$ 118,00 o valor dela vai cair para R$ 68,00 e você pagará somente 12 parcelas de R$ 5,70. O preço normal dela é 12 parcelas de R$ 9,90, mas comprando através do link que estou deixando na descrição do vídeo, ela vai sair por apenas R$ 12,00 de R$ 5,70. É uma super promoção para você adquirir a sua minizinha do PagSeguro. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo.